Fala aí rapaziada, eu sou o Luizão e bom galera, dessa vez mais um vídeo aqui da nossa série Pokémon Sol e Lua Galera, tamo chegando no episódio 15 cara, episódio 15 dessa série e véi, bora deixa o like, bora apoiar essa série pra continuar Se você quer a continuidade dessa série, deixa o like, bora bater a meta de 100 likezão galera E outra coisa mano, eu criei um Instagram aí pro canal, dá uma olhadinha aí, luizão.ofc, me segue lá mano, me segue lá, bora dar uma moral aí Ó, dá uma olhadinha aí no meu Twitter também mano, que é luizão, arroba luizão10x, meu Instagram, meu Discord também E tem uma parceria aí galera, que eu tô com a parceria com a rede Discovery, que é a revendeura oficial dos produtos Arcano aqui no Brasil Que produtos Arcano, pra quem não sabe, é produtos mais focados em áudio, microfone, o meu próprio microfone é da Arcano E se você achou bom o meu áudio aí mano, dá uma olhadinha aí, você vai ter 5% de desconto no linkzinho aí na descrição E bora pro vídeo Tá bom, vocês venceram, mas isso é irrelevante De qualquer forma, nós temos as Ultra Beasts e abrimos um buraco para o nosso mundo Vou deixar vocês presos aqui Só pra constar, não precisamos dessa menina mais, nem desse Cosmoe Realmente, nós não precisamos mais dessa garota, acho melhor nos livrarmos dela Adeus, filha Tá, agora vamos lá Vai roupa, a gente precisa salvar ela, e rápido Bora Uh, essa foi por pouco Lola Muito obrigada por ter me salvado Bom, na verdade agradeço ao roupa, ele ajudou muito também Bom, de qualquer forma, se não fosse vocês, eu não estaria aqui mais Bom, não precisa me agradecer Lola, nós somos amigos, amigos fazem esse tipo de coisa, ajuda um ao outro Eu queria que fôssemos mais que amigos Lola, agora tá tudo bem, né? Eu espero que esteja tudo tranquilo agora pra você Eles fizeram alguma coisa com você? Ou eles só te raptaram mesmo? Não, não, não fizeram nada Ah, ainda bem Tá, mas agora a gente tá numa dimensão que sinceramente eu não faço ideia É muito estranha essa dimensão, é a dimensão das outras bestas, né? Mas de qualquer forma A gente tem que... Depois a gente vê isso que você falou sobre ser mais que amigos, né? Tá, depois a gente vê sobre isso Tá, tudo bem Só que de certa forma... Eu não faço ideia como a gente vai sair desse lugar Tá O Goten tá lá em cima Ô, Goten! Ai, eu sou o galeu dele Será que a gente pode sair? Será que a gente pode... Ô, Goten, me responde uma coisa, cara Tá, esse seu galeu é muito legal, cara, mas me responde A gente pode sair do portal com ele? Ai, cara, você não tá entendendo, né? Não, não tô entendendo, como assim? Meu só o galeu tem o poder pra entrar e sair daqui Então faz a gente sair Cara, não é simples assim Quem é essa menina aqui? Cara, é a menina que a gente tava... Tentando salvar, cara É a Lola Ah, você gosta? Ah, Goten, vem cá, vem cá, vem cá, falando nisso Tenho um negócio pra te falar, cara Vem cá, vem cá Ah, ah, o que foi, cara? Você viu que eu salvei ela, né? Não Tá, mas de qualquer forma Eu tô salvando ela, cara Você não... Você ajudou Você não fez nada Não, na verdade você me ajudou pra caramba Mas eu salvei ela agora Ela quase caiu Não, se você se acha, não tem problema, cara Não, não, não Não tem nada a ver, mas ó Ela falou que ia ser mais que amigo O quê? Quer mais que ser mais que amigo? Ela quer ser o quê? Cara, não sei, mano Namorada? Não sei Tô indo fora, hein Olha, eu vou esperar o poder carregar aqui E a gente pode sair daqui Mas é porque demora um pouquinho Pra carregar o poder de sair dessa dimensão Ah, então tá tranquilo Cara, enquanto isso Lola, vamos dando uma andada aqui Quem sabe a gente não acha outro buraco pra gente sair daqui Outro buraco de minhoca Acho que é o nome exato desse aqui Mas... Cara, agora eu consigo ver claramente Tudo nesse lugar Não tem mais aquela nebrinha Eu não sei por quê Será que as outras bestas saíram? E outra coisa? É... Lola Sua mãe, ela é muito estranha de ter feito isso com você E bonita Cara, isso não veio ao caso Ela tentou matar a própria filha Mas ela era bonita Não, cara Mas de qualquer forma, Lola Eu espero que você esteja bem agora Eu vou cuidar pra que ela não venha fazer essas coisas de novo com você Eu vou te proteger Muito obrigada, Luizão Não tem nada a ver, cara Ela é minha amiga só Tá, tudo bem Mas de qualquer forma Esse lugar... Eu não entendi por que eu consigo ver agora claramente Mas... Cara, olhando lá pra baixo Eu não consigo ver nada Nem de um vazio gigante Só o galho tá preparado pra se arrebentar, então Toma Cara Cara, cuidado com isso aí, Goten Eu não sei pra onde você vai se você cair Lá embaixo, cara E os pokémons, eles... Eu não sei, cara Mas... A gente tem que pensar, véi Eu tava... Eu tava... Até pensando nisso ali agora O Guzman e a Luzamine Eles disseram que vão dominar o mundo, mas... Será que eles realmente foram pra... Pra... Pra nossa dimensão normal O nosso mundo normal Que a gente conhece? Não sei, cara Eu não sei Mas a Luzamine aí é uma coisa mais bonita Cara... Eu acho que você quer ir pras forças do mal, né, Goten? Porque ela é muito do mal, cara Não, cara É, mas não isso Eu quero transformar ela em uma mulher do bem Ah... Quem sabe você não consiga mesmo? Tô brincando, né? Se eu gosto de umas áudas E o nome dela começa com S Termina com Eirena Ah, você... Você é muito fera, Goten Mas de qualquer forma Tá Goten, como é que tá a situação aí, cara? Hum... Eu acho que ainda não... Deixa eu ver, calma aí Buraco que você tava procurando? Cara, eu não sei Na verdade é você que tem que... Ah, você abriu o buraco? É isso aqui mesmo? Não, acho que não é esse Isso aí é só um buraco negro mesmo Ai, tranquilo Então... Você vai abrir o buraco agora? Hum... Não, cara Esse negócio de abrir o buraco não é comigo, não Mas... Eu consigo abrir... O sol ali eu consigo abrir um... Um wormhole Um portal, cara É... É um buraco de minhoca Não, mas eu chamo de portal Tá, mas... Tom... Tenta abrir aí, Goten, por favor Pra gente ver se ele vai conseguir Ah... Não deu certo Não deu certo Hum... Talvez tenha uma forma de fazer ele dar certo Mas... Eu preciso de mais energia de Pokémon Alguém tem um Cosmog aí? Ah... Ah, é verdade Ô, Lola Deixa eu ver seu Cosmog Ah... Ele virou Esse não é um Cosmog É um Cosmoen Ele parece que... Ele não parece que tá... Tá vivo Não sei, não entendi Tá dormindo Ah, é verdade Ele tá dormindo, mas... Ele não faz nada Não fez o mínimo sentido, mas... Tá, tudo bem Então... Goten Eu acho que a energia já foi suficiente Não foi? Do... Do Cosmog Ai, ai Ai, ai Não, ele não deu energia nenhuma Vai, Sogaleu Abriu? Ah... Ah, não sei Sim Ah, abriu Beleza, então Galera Ô, Lola Vem no meu... Vem no meu roupa O Goten pode subir pelo Sogaleu mesmo A gente vai lá Beleza? Tranquilo, então Peraí, deixa eu jogar o meu roupa aqui Vai, roupa! Ah, ele tá... Ele... Ele... Desenvoluiu Catar Evolui! Beleza, roupa Então... Vamos lá, Lola Eles estão fugindo? É, ó Caraca Parece que eles não gostam Do buraco Mas tudo bem Vamos lá Lola, sobe aqui comigo Goten vai pelo Sogaleu E bora Aaaaaaai Caraca Agotei Cadê? A Lola tá aqui Ai, tá todo mundo aqui? Caraca, o portal já fechou Galera Calma, cara Ai Tá O portal fechou Foi tão rápido Tá, tudo bem Mas... Cara Será que eles foram por aqui? Raul Garcia O que? Vocês estão bem Isso é muito bom Tá, mas... Me fala uma coisa Eu preciso saber urgente Um homem e uma mulher Passaram por aqui? Vocês viram alguma coisa? Ah... Bom... Uma mulher bem bonita Eu não sei muito bem Do que vocês estão falando Não sabe? Então eles não passaram por aqui E não voltaram? Então eles... Talvez eles tenham ido Pra uma dimensão Suprema Das outra bichas Essa dimensão É totalmente Infestada De outra bichas E... Não sei É o que eles estão planejando Mas pouca coisa Não é não, viu? É sério? Uma dimensão De outras bichas Infestada De outra bichas Isso existe mesmo? Cara É o seguinte Eu acho que Esse cara aí Foi uma dimensão Suprema Das outra bichas Vai ter vários bichão Muito doidos Ai, cara Tá, mas Eles estavam planejando Uma coisa muito estranha Eles falaram Grande parte do plano Mas Eu só queria saber Tem como a gente ir pra esse lugar? Oh Existem duas formas De ir pra essa dimensão Existem? Quais? É... Uma é Caso para ver Outra bichas E a outra É com os poderes Dos dois lendários Que representam O sol e a lua Como é que eu sinto isso? E a gente trinta É verdade Como é que eu sinto isso? Lendários Que representam O sol e a lua Ô, Goten O seu pokémon Ele é Só o galego O nome dele, né? Eu queria esse nome Porque ele parece um sol Tá, mas Isso faz sentido Mas Então será que Só um detalhe Ele veio de um cosmog, né? Bom O Yoko tem o nome também Tá bom, mas Será que Será que O outro Será que tem outra evolução Do cosmog Pra uma parte da lua? Não sei, cara A gente pode tentar Lola Eu fiquei sabendo que Tá, o Goten realmente Evoluiu o cosmo Pra um Sol galeu Então será que Se a gente tentasse O seu verdade Não tem nada de namorada Cara Você é bem inteligente, Goten Tá, Lola Você pode me ajudar com isso? Sim Eu posso ajudar sim Mas sabe por que Que eu já hemei Ah Goten? Relaxa Eu tô aqui embaixo Que eu mostro o galeu Ah, tranquilo Tá, Lola Mas eu preciso Da sua ajuda, tá bom? Se você puder me ajudar com isso E eu também vou precisar Da ajuda do Goten Só que Ele já vai me ajudar Eu não sei Cadê você? Ah Tá, mas Tá, Goten Eu não vou te perguntar nada Porque eu sei que você vai Ele foi? Caraca, galera O que vocês estão fazendo? Será que aí tem uma saída? Ai, caraca Eu caí Tá Eu vou tomar muito cuidado Com esse lugar Deixa eu ver Tá, tudo bem Eu vou ter que dar um Cuidado, roupa Não me derruba aqui não Tá Galera O que acontece? Eu vou precisar De dar a ajuda De todos vocês Vai me ajudar? Por quê? Nada longa comigo Tá bom Ah Obrigado, obrigado É, Raul Tá, tudo bem Ou Então, Goten Goten? Eu vou precisar Da sua ajuda, tá, cara? Não, eu não vou te ajudar Pode ser Tá, mas pessoal Vocês não sabem Da maior informação de quem Estão falando Muita besteira E não sabem disso O que? Que informação, cara? Existe um vale Um vale Um vale Um vale? O que tem esse vale, cara? Lá vocês vão poder Abrir o portal Para a dimensão das ultra bichas Como é que você sabe disso? Eu não sei Mas eu sei E Como é que você sabe Tanta coisa Que Eu não sei Mas eu sei E É o seguinte Lá vocês vão poder Utilizar os dois lugares E Você solta o portal Fica perto de uma cidade Chamada Siapol Seafolk Legal, então A gente vai precisar Sair desse laboratório Vocês deram um jeito Nos caras mesmo, hein? Você e o Garcia Mas é potente Para ir dar tricks O cara Fica dar tricks, cara Tá na hora de evoluir Se dar tricks, hein? Então tá, galera Eu vou Vai ser bom Poder contar com vocês Então Bora que bora Bora para ser Seafolk Então bora Música Música